Música O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça sediou o lançamento de mais um livro sobre o Código de Processo Civil. O livro Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, legislação, súmulas enunciados e jurisprudência correlatos, comentários doutrinários temáticos, de autoria de Leonardo Carneiro da Cunha, não tem esse título por acaso. A obra é resultado de seis anos de estudo aprofundado do Código de Processo Civil e traz comentários temáticos do autor para cada artigo, como explica o ministro do STJ, Ribeiro Dantas, responsável pela apresentação da obra. A forma como ele fez esses comentários, porque ele concentra tudo, quando ele trata da Constituição, você tem o texto da Constituição ali, quando ele diz que existe uma súmula sobre aquele dispositivo, está transcrita ali, então quem for consultar esse livro, basicamente precisa só dele, não precisa ficar consultando outros livros. Ele é uma ferramenta muito útil e muito prática para o profissional do direito, para o estudante de direito, para o professor de direito, eu acho que o livro vai ser um sucesso por isso. Participaram do evento professores, advogados, autoridades e ministros do STJ, como o ministro Mauro Campbel Marques, que escreveu o pós-fácil do livro, e o vice-presidente do tribunal, ministro Olga Fernandes, que durante o discurso de abertura do lançamento, pontuou a contribuição que a obra traz para a comunidade jurídica. O professor Leonardo está extremamente antenado, para usar uma expressão mais singela, de como o Supremo Tribunal de Justiça e também naquilo que importa em conteúdo constitucional, o Supremo Tribunal Federal tem construído nessas duas grandes vertentes do processo. A vertente da criação normativa, da construção normativa, da qual ele também fez parte, e a construção jurisprudencial, a corrida por o precedente. O autor Leonardo Carneiro da Cunha é professor sobre o tema há mais de 20 anos, advogado, árbitro, consultor jurídico, procurador do Estado de Pernambuco e integrou a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto do Código de Processo Civil de 2015. Ele explica como surgiu a ideia de fazer o livro. Eu, na minha condição de professor, para preparar minhas aulas, sempre revisitava o conteúdo do código e fazia anotações de decisões do STJ, que é o tribunal que mais interpreta o Código de Processo Civil no Brasil, precedentes obrigatórios, temas de repercussão geral, temas de recursos repetitivos, súmulas, resoluções do CNJ, do CNMP, e de repente eu me vi diante de um conteúdo interessante. Muito interessante.